Fala rapaziadinha, lemo-se aqui na área e bora lá conhecer os meus sistemas de caixa da água de criação de peixe Aqui eu crio o peixe jumbo e a intenção dali é criar peixes ornamentais, que vocês vão ver logo logo, beleza? Então bora lá conhecer, aqui pra quem não conhece é uma caixa de mil litros, tá? Onde a gente cria peixe carnívoros, como Oscar, vou mostrar pra vocês alguns aqui, ó Oscar, Cascudo, tem um trairão aqui amazônico lindo e maravilhoso, Carbórzea, Tilápia, Jacundá, Jaguar, Polipeteros Tem uma diversidade bem grande de peixe aqui, carnívoros, eu gosto bastante, essa caixa aqui, ela é linda, a água dela é cristalina Olha só, vou mostrar a filtragem pra vocês, não uso UV e não uso ozônio, tá? Apenas uma filtragem bem dimensionada, que aqui a gente tem nossa primeira caída, ó A bomba joga água lá, vem pelo cano, cai aqui, cai aqui no perlon, tá? Filtragem mecânica, essa primeira caixa faz a filtragem mecânica, biológica Vem pra segunda, é a segunda caixa, fazendo filtragem mecânica